Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Out, está vindo um ataque bom aí, 28 drones, 7 máquinas de cerco e 46 autômatos. Eu já troquei aqui a posição das minhas torretas aqui, porque elas estavam muito para fora, aí eu coloquei elas um pouco mais para dentro aqui, para não atrapalhar, porque quebrou a parede aquela outra hora, quebrou a parede aqui do lado de fora, isso aí é ruim para mim, as paredes no meio não tem problema, agora aqui é, aí zoou o esquema. Eu consegui terminar aqui, está tudo já no esquema aqui, mas tem um problema desse sensor aqui, nesse ponto, deixa eu até pausar aqui, que está rolando aqui o jogo, que a Rita está em expedição, a Maki está por aí, que se eles passarem aqui, e eles vão passar, vai ativar no momento errado, eles tem que ativar quando passa aqui, deixa eu movimentar esse cara, olha, o pior é que é horrível onde colocar aqui, tem que ativar aqui, aqui, vai lá raca, troca de lugar, acho que assim dá bom, eu acho que eu preciso puxar a eletricidade, cacete, tem que puxar a eletricidade, ele não vai ligar, ele só liga em poste ou então se ele tiver em cima de uma estrutura que está energizada, é, dispositivo desconectado, é isso mesmo. Eu não tenho madeira, pô, lógico que eu tenho, acho que alguém está vindo trazer já, né? Ué, por que eu não posso construir esse poste? Ah, está transportando aqui, já vi chegando. Ufa, que susto. Constrói aí, raca. Certo, já estão comendo, colhendo, comendo, já estão colhendo cogum energéticos, aqui já está ligado, ok, beleza, eu quero testar esse troço aqui, mano, eu quero ver se isso aqui funciona mesmo. Só que o certo era estar todo mundo aqui, né, na hora que ligasse, porque senão eles vão perder o caminho, e aí quando eles perdem o caminho, é, isso é um problema, quando eles perdem o caminho, eles vão quebrar as paredes. Mas vamos ver, deixa eu guardar aqui os cabra. Está aqui para testar, né? Guarnecer. Guarnecer. Esses robôzinhos aqui, pode ser que eles me atrapalhem, viu? Porque eles estão atacando. Eu vou desligar eles todos aqui. Na verdade, acho que eu vou desconstruir. Para essa minha base aqui, eles não estão muito legais, não. Certo. Vamos acelerar e esperar o ataque. Rita voltou, beleza. Ataque veio. Aquela pausa bonita. Eles desligaram aqui ou tem que... Bom, eu vou E aí, vieram. Sobe todo mundo de elevador, bonito. Beleza. Por enquanto está dando certo. Fizeram a curva. Ok. Todo mundo desistiu. Alguém tentou fazer alguma besteira? Acho que não. Aí agora eu seleciono todos aqui, menos o... O Naras. Odeio... Odeio o personagem pacífico. Em qualquer jogo. Ó, está funcionando. Os outros estão muito longe. Estruturas danificadas. Isso é ruim. Onde foi? Tá. Estrutura quebrada. Cerca de tijolo. Aí não. Aí não, pô. Por que quebrou aqui? Aí não. Aí zoou o barraco. Putz, ativou aqui, ó. Por isso que eles quebraram. Mas o que que ativou? Não faço ideia do que que ativou. Tá. Vamos pegar essa galera toda. E trazer pra cá. Porque parece que deu ruim. Eu não posso ir pra lá, pra lá, diretão. Porque senão eles vão tentar entrar. Eita, nóis. Aqui. Eles quebraram aqui também. Agora que eu vi. Eles estão entrando por onde? Não é aqui. Eles estão voltando por... Ah, quebraram aqui, ó. É, o que me lascou foi que ativou a cerca. A cerca foi ativada antes do tempo. Putz, esses... Tem que mudar esse sensor. Na verdade, eu tenho que tirar esse sensor e fazer isso manual. É. Tem que tirar esse sensor e fazer isso manual. A galera tá... Mano, tá flicando aqui tudo. O nome dos bichos aqui, tudo. Tá, mata esses caras aqui, que eles são perigosos. Não, Naras. Você não. Você fica aqui em cima. Aí, boa. Mata o outro. Esse aqui é perigoso também. E mata esse aqui. Nossa, é muito tiro. Ó, apagou. Ah, agora vamos ver se funciona. Peraí, vem pra cá. Nossa senhora, muita informação na tela. Putz, pior que agora até o negócio ligar. Olha lá, tá vendo? Quando desliga, eles voltam a pegar esse pet find aqui, ó. E a distância é exata pra os caras grandes passarem. Beleza? Tem três, mais um robô. Os três estão aqui, ó. Vamos ver. Qual é o dano? Quanto consome de energia? Um robô do consórcio em algum lugar ainda, mas eu não sei onde tá. Ó, ligou. Vamos ver. Não tá causando dano. É esse 10 em 10 aí? Atravessou a parede. Olha. Aí não, pô. Aí não. Aí o jogo não tá sabendo brincar. Deixa eu matar logo eles aqui. É, galera, não deu certo. Não funciona. Mata ele logo antes que ele atira, pô. Matar logo aqui. Tem um robô do consórcio ainda. Onde é que ele tá? É um imbecil mesmo, né? É. Não funfou. Eu achei que ia dar um danão da pomba seguido. Pronto. Libera todo mundo. Dispensar. Libera os drones. Libera os robôs de serviço. Um morreu. Libera esses aqui também. Nossa senhora. Essa tela piscando. E vasculha tudo, né? Vamos acelerar o jogo. O negócio não funciona, mano. Aí tá de sacanagem. Tem mais aqui. Mais um aqui. Mais dois aqui. Vocês podem ir pra casa. E a roupa? Como é que ela tá? 81%. O que que tá? Não há tarefas suficientes. Ó, repetir as mesmas tarefas faz com que eu me sinta unidimensional. Unidimensional, na verdade, né? E simples. Para aproveitar a vida de verdade. Preciso me envolver com a prática de várias habilidades e a execução de diversas tarefas. Ela tem que ficar mudando as tarefas pra poder subir a sensiência dela mais rápido. Não pode ficar simplesmente fazendo a mesma coisa. Então tem que ficar de olho no painel dela, de atividade. E aí a gente pode colocar ela, por exemplo, dessa forma. E aí eu vou mudando o que ela pode fazer. A pesquisa não tem mais nada pra pesquisar. Ah, é verdade. Eu terminei a pesquisa do... Dos equipamentos de carbono 2.0. Acho que eu já posso até equipar na galera. Não, não é isso não. Aqui, ó. Já tem 5 desses. Já vai equipando. Porque elas vão produzindo mais conforme vai equipando, né? Vou dar um parope. Equipar a rope inteira. Boné. Camiseta. Aí, ó. Calça perneira 2.0. Bota sintética. Bruta. O Jack pode trocar. E aí tem as perneiras, né? Acabou. Só tinha uma. Não, pô. Tem 3. Aí. A Rita, que são os mais antigos, né? Pronto. Elas vão fazendo cada vez mais. E vasculhar o restante. Estrela cadente. Já bota... Será que nesse episódio eu consigo finalizar? Eu devia ter feito no outro episódio, né? Já teria acabado já. Mas tudo bem. Eu tava com outros planos na cabeça, mas... Que foram... Não foram, né? Na verdade. Faltando de drone no chão. Fica piscando. Tem mais? Tem mais? Tem mais um aqui, ó. Acho que é só por enquanto. E mais robôs. Mais um aqui. Aqui em cima da... Da base? Como é que ele entrou aqui? Não, ele não tá aqui, não. Também não tá aqui. Colete o que puder. Obrigado. Ué? Esse é meu? Não é meu. Eu não tô conseguindo desmanchar ele, ó. É. Paciência. Meu, eu tô com 209 placas, 42 CPU, 77 células de energia, 12 núcleos de A e 1 núcleo de robô. Eu não consigo clicar nesse drone F-14 aqui, ó. Na verdade eu consigo, mas não tenho a opção de... Igual esses aqui, ó. De vasculhar. E aí eu não tenho como pôr a ordem de vasculhar. Ó, a roupa alcançou físico. Vamos ver se ela tá... Tá bem agora. Um pouco de dor. Tá. Sem ciência dela, 81%. Diminuiu 4%, na verdade, em vez de subir. Diminuiu 4%. Na verdade, eu acho que diminuiu 5%. Eu acho que tava em 86%. Ainda não entendi bem como é que faz pra subir a sem ciência dela, não. Mas eu acho que é muito mais atrelado ao... Ao intelecto. Caramba, já tá cheio de automato aqui pra vasculhar. Tem mais um aqui. E tem os meus, né? Que morreram, né? Durante o processo. Ficar de olho na roupa pra entender melhor. O que que tá acontecendo? Vou botar ela pra cozinhar hoje, então. Hoje ela cozinha. Aí eu venho nela aqui e... Foi o 1 no cozinhar. Ó, a roupa aí já tá funcionando já, hein? Porque a criação dela já tá 10 já. Fica piscando na tela o drone F14. Então, isso aqui não dá certo, né? Não funciona... Da maneira como a gente acha que deveria funcionar. Bom, pelo menos até onde eu lembro, Na descrição dele que tava escrito, né? Uma barreira impenetrável alimentada por eletricidade que consome mais energia a cada ataque consecutivo. Sem eletricidade, a barreira é desativada e passa a fornecer acesso irrestrito. Uma barreira impenetrável alimentada por eletricidade que consome mais energia a cada ataque consecutivo. Ah, entendi. É quando ela toma o ataque. Ela não quebra enquanto tiver energia. É isso? Ela tem integridade 600. Das minhas fortificações? Não, ela tem 200 de integridade aqui, ó. E aqui, 900 de carbono. Só que quando eu clico, né? Ah, são 3, né? 200 por cada uma. Não, então ela quebra assim. Mano, não entendi a estrutura. Então, quando eu não entendo alguma coisa, eu desconstruo. Legal, não dá pra desconstruir em massa. Cadê o ícone de desconstrução? O jogo não me deixa selecionar várias em desconstruir. Ah, é? Então tá bom. Vamos ver se assim ele aceita. Também não. A cerca de tijolo deixa. Aqui, agora deixou. Barreira de campo de força. Que estranho, né? Barreira de campo de força. Ah, tá, sim. Ele tá deixando. Pronto, isso. Só isso que eu quero. E as armadilhas também. Não faz sentido deixar elas aqui. Desconstruir as armadilhas. Deu tudo errado, gente. Pra variar, né? Um pouquinho. Faz um tempinho já que não tá dando muita coisa certa nessa série aqui. Pronto. Tá tudo pra desconstrução. Espaço insuficiente. Caramba, já deu mais um andar já de matéria-prima. Tô com 13k de feno. Então vamos pro próximo andar, vai fazer o quê? Mais um estoque. E aí, coloca mais um nível aqui. Não é porque a maioria das vezes quem pega esse material aqui são os drones. E aqui eu tenho que desconstruir também. Se eu fazer uma troca aqui de matéria-prima. Pra cerca de carbono. E a Rita... Rita não. Tá diminuindo a sensiência dela. Olha lá, tá vendo? A sensiência tá diretamente ligada ao intelecto dela. Com sua sensiência aumentando, roubo adquirirá novas habilidades e características. Mas quanto mais sensiência ela fica, mais complexo vão ficando suas necessidades. Ela ficará menos satisfeita com sua existência e precisará de fontes mais diversas de relaxamento do período. Isso ela tem. É imprecisível ter cuidado ao induzi-la a fazer pesquisa por muitas horas ao dia. Pois isso pode levar a frustração extrema e até acarretar um colapso pessoal. Então, tá, pera aí. Como é que eu vou desenvolver... Eu tenho que colocar aqui, ó. No jogo. Jogo de sobrevivência. Gerenciar a fazenda. Hospital é pra aprender cura, né? Não tem. Não tem o jogo de... De inteligência. Eu acho que talvez com a máquina de fliperama? Não. Concede experiência de intelecto com uso. É isso mesmo. É o fliperama. Por que ela não tá indo jogar fliperama, então? Tá, vamos ver quanto vai dar nessa brincadeira aqui. É... 6.501. 6.651. Só que não dá pra fazer várias vezes, né? Já relaxou. Fora isso, seria com pesquisa, né? Mas eu não tenho mais o que pesquisar. E com observação. Mas eu não tenho mais muito o que observar no mapa, não, viu? Praticamente todas as observações já foram feitas com viagem de balão. Talvez... Talvez... Expedição... De tachyon, né? Para as máquinas lá, eu acho. Vai lá, Rita. Vai lá. Detrito de nave. Pode ir a maqui. Território de caça é infinito. Aqui um depois de silício. Vai lá, Hope. Vai, você não tá fazendo nada mesmo? Explorar, por enquanto não. Detrito do capítulo de carga. Detrito da nave. Tanque de combustível. Jack. Acabou? Acabou, mandei todo mundo. Só o Naras e o Visset que ficaram na base. Esperar eles retornarem agora. Olha, já trocaram tudo aqui, ó. Para carbono. E quando é paredinha, né? Muro. Desse aqui. Tem uma durabilidade de... 150. Eu acho que... É mais interessante que a parte... Essa cerca aqui. Ela é para você atirar nos caras. Ser tipo uma barreira. Para que você não tenha visão. E o cara não tenha visão de você também. Você tem que usar a parede. No caso, tem que usar essa parede aqui. Essas paredes. Que aí elas dão a altura. Está bloqueado. Eu não posso construir aqui. Detrito de nave concluído. Beleza. Atrás. E roupas de inverno. Estamos entrando no verão. Depósito de silício. Muito bem, Hope. Essa em ciência dela... Realmente diminuiu. Eita, um monte de gente. Expedição concluída. Kit médico. Sopo grãos. Kit médico. Beleza. Eletrônicos. E sucato. Mais uma expedição. Detrito de nave. Roupas e tecidos. Não. Não preciso de mais sucato. Tem 6k de sucato. Pega as roupas e os tecidos aí. Eu estou com bastante tecido sintético. Mas agora eu já consigo fazer de carbono. E ainda carbono 2.0. Então realmente não faz sentido. Deixa eu ver esses robôs aqui. De serviço. Ah, ele não tem nível de habilidade. Eles não conseguem fazer. Obrigado. Mais uma expedição. O resto de nave. A Maki já voltou. Vou mandar ela. Pelo visto, eles não estão mais... Elas duas não estão mais encontrando nada. Está de novidade. Mas é bom continuar nas expedições. Para encontrar tecnologias e tal. Não é tempo perdido não. E a Roupa está com um pouco de dor. Cicatriz no torso. Ué. Como é que ela conseguiu uma cicatriz? Aí, sarou. Como é que ela conseguiu uma cicatriz, mano? Está maluca? Deixa eu fabricar aquele negócio. O que fabrica, não é? Aqui, ó. Que agora eu tenho como fabricar. Para sempre. Que é o Energia Sílica melhorado. Para a Roupa. Eu subi ele lá para cima. A prioridade. Que aí eles já fabricam logo tudo. Então faz tempo para fazer esse negócio aqui. Aí, novo recurso. Energia Sílica Plus. E agora a gente vai aqui nela. E... Energia Sílica Plus. Ela está comendo ferramenta de reparo? A gente sabia que dava, mano. Ela estava comendo núcleo de CPU e peça. Eu não sabia que dava, mano. Bom, ela está comendo agora. Consumindo. E aí ela ganha mais experiência, né? Ó, diminuiu para 80% agora. Será que ela pode ir no fliperama de novo? Pode. Vai lá. Mano, vai ter que ser na base do fliperama, hein? Deixa eu ver aqui. É... Detrides está... Beleza. Nada demais. Eu acho que vai ter que ser na base do fliperama. Aumentou para 81 de novo. A primeira vez que sobe. Só estava caindo. É também o Energia Sílica, né? Ele... Esse... Ó, não há tarefas suficientes. Está reclamando. O que eu tenho mais aqui que eu posso cozinhar? Receitas do chefe. Não, já não tem essa receita. O bife. Petisco de carne doce. Fazer até ter 10. Tem alguém cozinhando alguma coisa ali. É habilidade insuficiente, né? Café? Faz até ter 100. Pronto. Não tem nada de robô de serviço não. É a Hope. Tá, ela consumiu de novo ali o troço. Incomodou-se com o Jack. Oxe, dispositivo inoperante? O café faz automático? Eu vi o café subindo ali sem ela fazer. O que dá é que o café é só entregar que sai, né? Vamos só preparar. É isso mesmo, é automático o café. Pizza vegetariana. Olha aí, tem de tudo agora, hein? Pizza vegetariana. Até ter 10. Espera aí que eu coloquei alguma coisa errada aqui. O café está certo. Ah, não. Está tudo certo. Torta de melanteiga. Até ter 10. Agora ficou chique, hein? Esses eu já tinha. Acho que só a torta de carne também já tinha. Pão eu já tinha. Receitas do chefe, ó. Ratatouille. 10. Ela consegue cozinhar algum desses? Só o café. Eu teria que aumentar, por exemplo, o mingau, né? Aumentar o mingau aqui para 25 e botar ela para cozinhar mingau. Vamos ver. Ó, baixou de novo a sensência dela. Ih, mano. Devia ter terminado o cenário quando tive a oportunidade. Mas ela vai ganhar muito mais XP agora. Vamos ver, ó. 50, 200. Gerenciar, atividades. Cozinhar já está no 1 já. Os robôs estão pegando a tarefa. Rita alcançou criação 7. Vamos ver se a Hope já não está mais reclamando de fazer a mesma coisa. Não está mais. Rita não. A Hope, né? Estou. Sonolência incomodou-se com o Naras. Tá, ela está com sono. Deixa ela aí dormir. Caramba, eu perdi 25% de sensiência. O problema é que ela desenvolve muito a sensiência dela pesquisando. E aí quando ela não tem mais o que pesquisar, você meio que fica travado no jogo, mano. Está dormindo agora. Deixa ela descansar. E eu tenho que continuar as aventuras, né? Joga o Flipper para ganhar um pouco mais de 6.528. 6.000 está dando 150. Tem alguma opção para não deixar os robôs de serviço fazer o serviço? Não tem, né? Hope, ataque cibernético. Beleza, já estava ruim, né? Agora ela ainda ficou doente e vai gastar a CPU. Ah, maldita. Precisa de 3 CPU. Só alguém vir tratar ela, né? CPU eu tenho. Pô, eu estou travado agora no save. Ó, no vestuário. Botas de carbono 2.0. Vou botar na Hope. É cachique ela. Já tem o capacete também? Não, ainda não. Mas eu botei para fazer. Aqui, o Elmo é o próximo. Ah, é que já atingiu o limite das outras peças, ó. Então quem ficou sem eu já posso ir trocando, ó. O Jack. O Naras pode trocar aqui. O pessoal vai ficar full carbono. Está pensando o quê? A Mac. Beleza, o básico já está feito. Todo mundo está de calça e... Aí, beleza. Vai ficar todo mundo chique. Colheita perdida. Está faltando geladeira, né? Eu falei que ia trocar a cozinha de lugar, mas não troquei. Seria legal uma fonte de Taken agora. Que eu mandaria a Hope. Chegou um ataque, ó. Três ataques, na verdade. Esses dois vieram num bom lugar. Agora aquele lá atrás, lá, é para quebrar as pernas. Tá, 19 robôs de operações especiais. Beleza. Deixa eu já guarnecer. E resolver logo esse ataque. Pronto, todo mundo guarnecido. Deixa o ataque ver e aí eu pego todo mundo. A Hope está aguardando tratamento? Ninguém vai tratar ela, né? Quem é o melhor aqui é o Naras. É o meu médico. Tome. Então, pronto. Remédios proibidos? Ah, entendi. É tratamento, não é comida. É tratamento, pô. Pô, mas está no... Consumíveis. Aí quebra as pernas, né? Veio o ataque. Vamos lá. Chama todo mundo. Recruta. E se esconde aqui. E vocês também. Recruta. E se esconde aqui. Não quero vender um tiro até chegar a hora de atirar. Vamos lá. Olha lá, o cara quebrando aqui atrás, ó. Só que agora é de carbono, né? Agora ficou um pouco mais complicado pra vocês aí. Tomou um rodo ali. Ó, se que passar os de cerco, aí eu desço todo mundo menos o Naras. Faltando gente aqui. Está faltando gente aqui. Cadê o Jack? Menos o Naras. Acho que agora dá pra ir já. Mano, o jogo simplesmente ignora a minha seleção. Olha isso. Atira. Não, 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 não. Aqui, ó. 75 de dano. Mano, vocês não estão vendo que é esse cara aqui que é pra acertar? Está derretendo alguém aí. Onde eles passaram? Chegaram muito rápido aqui. Eles não estão atirando nesse cara aqui. Aí, boa. Mano, 75 é muito dano. Mata. Acabou? Acabou. Pode se pensar. Pode dispensar. Pode desguarnecer. E pode desguarnecer. Toda hora eu esqueço. Mas dessa vez agora eu vou fazer. Dessa vez eu vou fazer. Eu acho que... Eu acho que o termostato... Não. O sensor de bateria. Porque ele tem verdadeiro e falso, né? O termostato tem também. Porque eu coloquei esse termostato aqui. Que aí pode ser controlado pela temperatura, né? É, eu acho que o termostato é o melhor. Ele está no circuito 10. Deixa eu só colocar todos esses caras aqui no 10 também. Apesar que eu não tive mais problemas com temperatura. Porque agora eu estou fazendo essas roupas aí, né? E aí agora a temperatura deles está uma loucura agora de resistência. Vai de menos 15 até 58. Menos 17 até 48. Menos 9 até 48. Então eles estão muito resistentes. A temperatura. A temperatura. Muito mesmo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse termostato aqui. E eu vou falar para ele que ele vai ficar ativo. Quando a temperatura estiver... Abaixo de menos 20. O problema é que alguém tem que vir a alterar, né? Não, não vai dar certo com o termostato. O sensor de bateria acho que não precisa de alteração, né? O sensor de bateria é automático? Alguém tem que vir a alternar também. Eu coloquei 20. Vamos pôr 30. Trocando para... Não, não tem. Também não dá. Eu queria alguma coisa que eu pudesse alternar automático. Mas eu acho que não tem. Teria que mandar alguém fazer a alternância. Ah, tá. Vamos pegar aqui e vasculhar. No geral, deu bom. Não veio nenhum dos que voa, né? Mario, bateu o recorde aqui de... Célula de energia. Fonte de táquio. Era isso que eu estava esperando. É você mesmo que vai. Na hora, hein? Vai lá, Hope. Vamos ver se rola. Estou com... Quanto aqui? 13 núcleos de IA. Vou botar tudo isso aí para robô. Vou colocar aqui, ó. Fazer 6 de cada. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou trazer os demais para cá. Mover. Eu posso fazer em massa, né? 1, 2... Eita, fiz errado. 3, 4... Esses são só 4 mesmo. Essa porcaria aqui. Eu vou ter que virar ele. Porque aí eu deixo tudo em um lugar só. Mover. Deixar um espacinho aqui. Pior que dá para pôr o coladinho, ó. Será que atrapalha? Acho que atrapalha sim. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui eu tenho que virar. Aí. Expedição concluída. Por favor. Ah, ela não pode fazer. Ela não pode fazer... Desmonto a máquina. Tentei burlar o sistema. Me lasquei. E estou travado em 80%. Mano, eu preciso de pesquisas. E mesmo assim, quando eu encontrar uma pesquisa, eu já tenho até que tirar aqui, ó. Para só a roupa e pesquisar. Pior que é uma pesquisa rápida. Essa que falta, né? Só preciso de frutas. E no caso, vai sair aqui, ó. Não. Não é aqui, não. Cadê? Aqui. Isso aqui não é fruta? Não. Isso aqui é legume. Eu não tenho nada de fruta plantado. A melanteiga não vale? Isso aqui é o que que eu estou plantando aqui? Ah, é antibiótico, né? Mudar a plantação disso aqui. Está faltando fruta aqui, hein? Ainda não pesquisei tudo, não. Tem fruta no mapa? Tem melanteiga aqui. Thermosuber. Melanteiga. Fumeira. Tem alguma coisa que eu não encontrei ainda? Ah, nave de carga. Será que tem fruta para vender? Pior que não tem. Comprar tudo o que eles têm. Opa, peraí que eu tenho que vender algumas coisas aqui. Vende os cachimbo. Cachimbo é a minha moeda de troca. Aí, compro o resto tudo. Guarda-chuva. Caixa de ferramenta. Caro, hein? O que eu posso vender aqui para comprar? Eu tenho 210 energia auxílica? É isso? Pior que é. Isso aqui vale muito dinheiro, mano. Dá para tomar o dinheiro todo do cabra. Vender 100. Pronto. Pronto. Consegui pegar tudo. Eu preciso fazer mais expedições. Fiquei travado no jogo. Acabei com as pesquisas tudo. Beleza. Novos recursos. Isso me liberou alguma pesquisa? Não. Aqui, pô. Arbusto frutífero. Será que dá tempo de crescer ainda? Aqui não dá para plantar aqui, né? Por isso que ele não apareceu aqui para mim. Aqui é só plantações. Não, o Dermosurper dá para plantar, pô. E ele não é pequeno. Que estranho. Aqui, ó. Achei. Tinha aqui. Colher. Vai lá, Hope. Está fazendo nada. Pior que ela estava fazendo assim. Beleza. Agora eu tenho as frutinhas. Liberou a pesquisa? Aê, pô. Produção de vinho. Que doideira, mano. Estou travado. Estou travado. Eu acho que quando ela atinge o intelecto 10, automaticamente finaliza o cenário, tá? Essa é a impressão que eu tive. Fetiscos de carne doce. Ó, a Hope reclamando que não há tarefas suficientes. Ela está pesquisando, ó. Deixa eu ver aqui o intelecto dela. 6,200. 6,200. É, vai rapidão subindo. Sobe muito pesquisa. Nossa. E observação também, né? Vamos ver como é que vai ficar aqui a sensiência dela no final da pesquisa. É uma pesquisa rápida. É uma pesquisa de 12 horas. 81 subiu. Zerado de pesquisa. E agora, Marcelo? Naras e Raka estão namorando. Ih, rapaz. Deu ruim aí, hein? Vai rolar a briga de espada aqui. Cadê a cama do... Está dando compartilhadas as camas. Nada a ver, né? Aqui pode ser a cama do... Do Raka. Tem que mudar a posição. Aqui. E aqui a cama. Do Naras. Para cá. Obstruído? O que está obstruindo aqui, mano? Olha as ideias. Oh, meu Deus do céu. O que esse jogo quer, mano? Vou dar esse cara para cá e vamos ver. Eu fiz o arco de casamento aqui, tá? Para quem não viu. Está aí, ó. Ninguém se casou aqui ainda. Deixa eu ver se consigo mudar para cá agora. Se era ou... Não era. O que é, mano? O que está obstruindo aqui? Produção de vinho. Vamos ver se tem mais roupas aqui para colocar neles. Saiu o elmo 2.0. Então a Hope já está full equipada já. E o Harry também agora. Ah, não. Falta a bota. Ela já está de bota. O Harry também. O Raka já está. Só falta a bota. Rita. Capacete e bota. Mas eu não tenho ainda. Mas põe esse capacete aqui por enquanto. Jack, bota e capacete já está certo. Calça também. Bota e capacete. O Vincent está sem capacete. E a Mark está sem capacete. Pronto. Espaço suficiente de novo. Produção de vinho aqui nos barris, né? Qual que é o barril principal? É esse aqui. É isso mesmo. Fermentar vinho até ter 50. Rita alcançou criação 8. Bom, galera. É isso. Finalizar o episódio por aqui. Infelizmente aí... Deu ruim aí na sem ciência. Deveria ter aceitado o ataque. Pelo menos... É que está subindo e descendo toda hora. Sem ciência dela. E aí eu acho que não tem jeito. Agora é só se eu conseguir pegar a intelecto 10 mesmo. Não vai ter jeito. Acho que ela não vai continuar subindo mais. Colocar ela para fazer algumas outras tarefas aqui. De colheita. De... Sei lá. O que tiver para fazer. A gente se vê no próximo episódio. Eu vou ver aqui o que eu consigo fazer. Valeu. Falou. Bom, então, galera. O que aconteceu? Eu... Não vai rolar o próximo episódio. Tá? Eu... Testei aqui. Fiquei... Eu acho que quase uma hora depois que eu terminei... É... Onde eu estava lá. Onde eu finalizei agora há pouco. E realmente... Ela fica no 8180. 8180. E não sai daquilo. A porcentagem. Porque ela fica... É... Ganhando e perdendo a experiência. Então... Está meio estranha ainda a coisa. Aí eu voltei aqui o save aqui. Para o ponto aqui. É... Acho que foi três episódios atrás, né? Que... Ela estava próxima ali de conseguir... Ah... O intelecto 10, ó. E ela vai conseguir agora. E vamos ver se a gente consegue... Aí, ó. Intelecto máximo. Sensiência total. É isso mesmo. É completamente baseado no intelecto, tá? E aí vamos colocar aqui para deixar vir para a gente ver essa finalização aqui. Vamos ver o que vai dar. A galera já veio. Vamos ver quantos são. Vieram tudo no ponto bom. Vieram tudo pela frente. Onde é o meu melhor ponto de defesa. Né? Eu constru... Ah, claro, né? Eu não sou besta, né? Construí mais canhões aqui, ó. É... A base ainda está na configuração que estava na época, né? Então eu não mexi em nada. Deixa eu guarnecer aqui as coisas. Para a gente pelo menos ver o final disso aqui, né? Que eu não vou continuar jogando, tá? Que eu não estou... Eu estou sem tempo para continuar jogando esse jogo. Ele já está começando a tomar muito tempo. E tem outros jogos chegando aí. E fora o One, dá muito trabalho, né? Se eu ficar... Se eu colocar mais um jogo na grade, eu acabo perdendo... Acabo perdendo eficiência. Porque aí eu jogo um jogo, jogo outro. E aí começa a embananar todas as coisas. E aí... Já viu, né? Aí dá ruim. Então só vamos ver aqui como é que é o final. Como é que é o ataque final. Né? Para ter pelo menos o final da... Aí vieram, ó. Para rolar pelo menos o final... Eita! Espera aí, pô. Calma aí que vocês já estão aqui. Recruta. Vem todo mundo aqui para cima. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Aí, vamos voltar. Vamos voltar. Nice. O Haka. Pegaram o Haka no meio do... Caramba, os drones de ataque. Tá, os mísseis eu acho que vão segurar a maior parte. São quantos no total? Eu nem vi. Não é muito, não. São ataques que eu já... Já passei já. Ó, entrou uns drones estranhos aqui, ó. Na brincadeira aqui. Estão parados e atirando. Acho melhor eu vir para cá, ó. Porque os robôs já entraram. Os robôs são os perigosos, né? E aí é que eu dou uns tiros aqui na galera. Pois vai dar bom. A Hope não pode morrer, hein? Aí, pegou todos os drones. Beleza. O Harry está tomando uns peteleca à toa aí. Passou bastante automato, né? Tira, 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 tira. Atira, atira, atira. Aí, beleza. Está tranquilo. É, não é tão difícil. Esperava mais. Vem cá, tio. Morreu. Pronto. Vitória. Olha aí. Finalizou-se o cenário. Dia 2 descobriu. Aí, ganhei conquista, ó. Ganhei de finalizar o cenário. E de menos de 5... É... Menos de 5 reação ao stress, né? Legal. Eu não tinha essa conquista ainda. Nem sabia, mano. Dia 10, um raio atingiu o Hope. Ô, louco. Os raios atingiram 3 sobreviventes no total. 13 estruturas e dispositivos e mataram 199 e não vi. Não vi. Mas o raio é uma coisa que a gente não precisa se preocupar muito. Então, teve até um cara que fez um comentário que tinha que fazer o para-raio porque acabava com a colônia. Mano, isso provou o meu ponto, né? Que não tem necessidade. O para-raio é pra você conseguir energia, né? Quando o raio cai, você consegue uma boa carga aí da coisa toda. Mas está aí, galera. Está finalizado. Certo? Vamos apertar aqui. Hope finalizou. E é isso. Meio anticlimático, eu queria ter continuado, tá? Com o save normal que eu estava indo. Mas o que aconteceu? Mano, não vai. Ela não sobe o intelecto depois que acabam as pesquisas. Porque com a pesquisa, você consegue o pano intelecto, né? E aí, caso ela perder um pouquinho, não tem problema. Que ela vai continuar. Mas só que ela perde muito mais do que ela ganha. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. Continuar tocando. Espera aí. Que aqui nela, aqui, ó. Ela tem uma habilidade chamada banco de dados de criação. Velocidade de trabalho três vezes maior ao criar, produzir ou montar eletrônicos. E ganha sem ciência ao criar. Só que a velocidade que ela perde sem ciência é muito maior. Então, mesmo jogando lá no fliperama e criando dispositivo sem parar, ela continua perdendo sem ciência. Ganhando e perdendo, ganhando e perdendo. E aí, sem pesquisa, eu não sei. Não sei se os desenvolvedores, se era a intenção mesmo essa deles, entendeu? E não teve nada a ver com o fato dela estar fazendo a mesma tarefa diversas vezes. Porque eu fiquei trocando as tarefas dela e, mesmo assim, não adiantava. Não adiantava. Ela ficava perdendo intelecto o tempo inteiro. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deu pra mostrar aí a DLC praticamente inteira. A gente se vê aí numa próxima atualização do jogo. Essa aqui não teve rede kit, né? O jogo finalizou-se aí normalmente. A gente se vê lá. Valeu. Falou. A gente se vê lá.